Meu nome é Rita Sampaio, eu tenho 54 anos e sou arquivista. O arquivista é o profissional responsável pela gestão dos documentos, desde a produção, uso, tramitação, avaliação, até sua destinação final e após a destinação final, se for um documento de valor permanente. Eu passei no vestibular para arquivologia, não tinha noção do que era essa profissão e a partir do primeiro período eu tive a oportunidade de fazer estágio. Então, aliar, associar a teoria que eu estava recebendo na faculdade com a prática no estágio foi fundamental para eu descobrir que aquilo era a minha vida, era o que eu queria para a minha profissão. Gostaria de destacar o curso de Marketing Cultural, que foi importante para dar essa visibilidade para os arquivos. Essa característica dos arquivos não terem muita importância dentro das organizações, de não olharem para o arquivo sempre buscando melhoria. Os arquivos aparecem sempre em uma situação quando dá um problema, como aconteceu agora o incêndio do museu, ou então quando não acham um documento. Então o Marketing Cultural faz o caminho inverso, ele divulga, dá visibilidade, mostra de maneira positiva o trabalho feito nos arquivos. Outra formação importante foi a especialização que eu fiz em gestão da qualidade, que eu encontrei muita semelhança entre a metodologia, os princípios, as políticas de qualidade com as políticas arquivísticas. Inclusive, para uma empresa obter a certificação ISO 9001, ela precisa que seus arquivos estejam organizados, documentos e registros sejam tratados, organizados. E esse trabalho quem faz é o arquivo. É importante a gente saber que tem uma lei que regulamenta a profissão de arquivista e técnico de arquivo. E de acordo com essa lei, para ser arquivista no Brasil, hoje, é preciso fazer a graduação em arquivologia. Infelizmente, o Estado do Ceará ainda não oferece o curso de graduação em arquivologia. Então, no Nordeste, a gente destaca a Paraíba, que tem o curso de arquivologia tanto na Universidade Estadual como na Universidade de São Paulo. Federal, mas tem outros estados que também oferecem, como a Universidade Federal da Bahia. A gente tem o curso de arquivologia no Pará, no Amazonas. Então, o Ceará está atrasado em relação a essa formação. Todo mundo tem na sua casa um documento, registros, documentos que comprovam a aquisição de bens, aquisição de imóveis, fotografias, fotografias de formatura, de casamento. Então, são documentos que contam a história e formam o arquivo pessoal. Então, essa atividade, ela está em todos os lugares, assim como as empresas públicas ou privadas, também escolas, igrejas. Todos precisam de documentos e os documentos são preservados nos arquivos.